E as vendas de colheitadeiras agrícolas dobraram no mês de abril, é o que garante a Associação Nacional dos Fabricantes de Automotores. O número, que é mais do que o dobro, foi demonstrado agora nesta última segunda-feira, e é o que você acompanha agora no Agricultura BR, mostrando também um ritmo maior e também interesse maior do produtor rural em fazer aquisição deste tipo de maquinário. Em abril de 2018, de acordo com a Anfávia, a Associação Nacional dos Fabricantes de Automotores, foram 354 unidades de colheitadeiras comercializadas, contra 177 unidades ou colheitadeiras que foram vendidas em abril do ano passado. Por outro lado, se a gente comparar os quatro primeiros meses do ano, o volume de colheitadeiras vendidas no acumulado deste período é menor do que o primeiro quadrimestre de 2017. De acordo com a Anfávia, as vendas alcançaram 1.372 unidades, um valor, portanto, 4,5% inferior às 1.457 unidades registradas entre janeiro a abril de 2017. As vendas de abril também foram menores que as de março, em 15,5%. De acordo com o ano passado, a Associação Nacional dos Fabricantes de Automotores,